Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Essa edição explica a PEC 209. Ela cria o filtro da relevância para os recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. Entre as decisões divulgadas na página do STJ na internet, a que descriminalizou o desacato à autoridade. E você ainda vai rever a minha conversa com a advogada Daniela Teixeira sobre violência contra a mulher. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com a decisão que descriminalizou a conduta de desacato à autoridade. Os ministros entenderam que essa tipificação contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos. Na quinta turma do STJ, os ministros concordaram com os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal de que as leis de desacato existentes em países como o Brasil atentam contra a liberdade de expressão e o direito à informação. Os ministros analisaram o recurso especial da Defensoria Pública de São Paulo contra a condenação de um homem a cinco anos e cinco meses de prisão. Ele foi acusado de roubar uma garrafa de bebida alcoólica avaliada em R$ 9,00, desacatar policiais e resistir à prisão. O relator do recurso, o ministro Ribeiro Dantas, ressaltou que a condenação por desacato baseada em lei federal é incompatível com o Tratado de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário. O ministro lembrou que a decisão não invade o controle de constitucionalidade reservado ao Supremo Tribunal Federal, já que se trata de adequação de norma legal brasileira a um tratado internacional. O relator explicou ainda que a descriminalização da conduta não significa liberdade para as agressões verbais ilimitadas, já que o agente pode ser responsabilizado de outras formas pela agressão. Os ministros da Corte Especial do STJ decidiram que caso o responsável pela guarda de um menor venha a falecer, a criança ou o adolescente tem direito a receber o benefício de pensão por morte. Os ministros da Corte Especial entenderam que o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, deve prevalecer sobre a modificação feita na Lei Geral da Previdência. Os ministros analisaram o caso de dois menores do Rio Grande do Sul que passaram a receber pensão depois da morte do tutor em 1997. Dez anos depois, o INSS cortou o benefício por indício de irregularidade, alegando que a lei previdenciária havia excluído o menor sob guarda da lista de dependentes que têm direito a receber a pensão por morte. O relator do recurso na Corte Especial, o ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente é norma fundamental prevista na Constituição. Esta advogada diz que, inclusive, especialistas discutem a constitucionalidade da questão dos menores sob guarda na Lei da Previdência. O Estatuto da Criança e do Adolescente nunca foi alterado e ele foi feito em conformidade com os princípios da Constituição. E essa lei foi alterada posteriormente, inclusive já existe discussão, o Ministério Público entrou com a ação discutindo a constitucionalidade dessa interpretação. Então, assim, já existe uma discussão para tentar aumentar isso e proteger o menor. E foi isso que o STJ levou em conta nessa decisão, que o princípio maior é a proteção ao menor. Ao longo de 2016, o Superior Tribunal de Justiça julgou quase 400 mil processos. O balanço foi apresentado durante a última sessão da Corte Especial no ano. Na última sessão do ano, os ministros da Corte Especial decidiram prorrogar, por mais seis meses, o afastamento da desembargadora Encarnação Salgado do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Ministério Público Federal pediu mais tempo para as investigações. A desembargadora é suspeita de favorecer uma organização envolvida em homicídio, roubo e tráfico de drogas e está afastada das funções desde junho. E ao encerrar a sessão, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, apresentou um balanço dos trabalhos da Corte. A produtividade ao longo de 2016 aumentou 8,5%. Foram mais de 380 mil processos julgados. A presidente agradeceu o esforço de todos os setores do Tribunal e destacou que graças ao trabalho de triagem dos servidores, o ritmo dos julgamentos foi otimizado. O auxílio da Força-Tarefa, mesmo tendo sido implantado agora nesses últimos dois meses do ano, já apresenta um resultado bastante animador. Esperamos contribuir ainda mais com a meta de redução do acervo do STJ. Então, com esse espírito de otimismo, eu gostaria de agradecer a todos, a todos os colegas, pelo apoio e pela parceria, reforçando que estou disposta a dialogar sobre outras medidas que busquem o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Olá, nesta semana vamos falar sobre cartórios. No programa Antes e Depois da Lei, você vai conhecer um pouco mais da legislação que permitiu dar entradas em divórcio, partilha e inventário nos cartórios. Essa medida deu mais agilidade a esse tipo de demanda. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre guarda compartilhada. Ele vai explicar o que é, como funciona e quais os benefícios dessa medida para as crianças. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. No próximo bloco, como a justiça pode ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu volto em instantes. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Durante este mês de janeiro, o STJ Notícias reprisa as entrevistas que movimentaram as redes sociais do STJ. Nesta edição, você vai rever a minha conversa com Daniela Teixeira, vice-presidente da OABDF. Ela respondeu dúvidas sobre violência doméstica contra a mulher no programa que foi ao ar em 18 de agosto. Antes, uma reportagem sobre o tema. Vamos rever. Toda vida foi uma pessoa agressiva. Ele era o tipo da pessoa que ele quebrava as coisas dentro de casa, dava morro nas paredes, tá entendendo? Então era muito complicado. E eu tinha muito medo dele, porque ele sempre ameaçava e falava Se você me largar, eu vou acabar com você. Você vai passar fome com seus filhos. A mulher que nos deu esse depoimento não quis se identificar. Tem medo de ser reconhecida pelo ex-marido e vergonha da situação pelo qual passou. Ela sofreu violência psicológica durante 15 anos. Por todo esse tempo, foi humilhada e ridicularizada de várias formas. Ele dizia que eu era inútil, que eu era ridícula, que eu não servia para nada, que eu não era uma boa mãe, que nem para ser mãe dos filhos dele eu servia. Era o tipo da pessoa que ele era um deus. A violência contra a mulher não é um fato novo. Nova é a preocupação em superar a violência familiar contra a mulher. Há quase 10 anos, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Ela aumentou o rigor das punições sobre crimes domésticos. E é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no combate à violência de gênero. Ela veio para dizer para a sociedade brasileira que nós não só não aceitamos, como vamos denunciar toda e qualquer violência, para que a gente possa sair desse ciclo de violência, para que a gente possa construir uma sociedade onde homens e mulheres possam viver em harmonia. Esse acesso à justiça é muito recente, né? Então, a partir de um processo muito intenso do movimento feminista e tal, de tentar trazer essa consciência e desnaturalizar a violência, porque a violência contra a mulher ainda é muito natural, socialmente, né? É entendido como parte do cotidiano, como um cenário comum. Em 2015, foi sancionada a Lei do Feminicídio. Ela coloca a morte de mulheres como crime hediondo e diminui a tolerância nesses casos. Entre 1980 e 2013, morreram mais de 100 mil mulheres vítimas de homicídio. O número passou de pouco mais de 1.300 em 1980 para quase 5 mil homicídios em 2013, um aumento de mais de 250%. É uma violência que tem características muito próprias e são características sociais, culturais, que se firmam numa sociedade ainda muito machista. Hoje, o lugar mais inseguro para a mulher é o próprio lar. Isso porque 48% das vítimas afirmam que a violência aconteceu dentro de casa. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões toda semana ou todo dia. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo. A gente observa que esse medo é o principal fator que leva uma mulher a não registrar uma ocorrência policial. De fato, é o medo do agressor. Mas a gente observa também que não existe outro caminho. Quem sentiu na pele uma violência carrega para sempre uma ferida que não cicatriza. A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que acreditar na gente e acreditar que há um dia melhor para a gente. Não podemos ter medo de enfrentar o mundo lá fora. Temos de ter medo de viver uma relação dessa. Pois é, com a lei foi dada garantias de mais segurança para que a mulher denuncie. Podemos dizer isso, Daniela? Eu diria, Rafael, que é mais do que isso. Denunciar ela sempre pôde. O que não acontecia era o segmento desta denúncia. A lei Maria da Penha inovou exatamente por garantir que este homem será processado. Ainda que a mulher se arrependa e queira fazer as pazes com este homem violento, o Estado brasileiro diz aqui, nós não admitimos que homem bata em mulher. E essa ação terá prosseguimento e este homem será condenado. Então, é realmente uma mudança de pensamento com relação à violência contra a mulher. É isso. Vamos ver as perguntas? Vamos lá. A primeira pergunta é da Sandra Lima, lá de São Paulo. Ela quer saber o que caracteriza a violência psicológica. É uma grande inovação. É o que não for violência física. Um tapa, uma surra. É tudo que trate a mulher como um ser inferior. É a ameaça, é a forma de tratá-la, aprisionando ela num relacionamento abusivo. É a violência que ameaça a mulher na sua vida particular. Vamos ver a próxima? A próxima é da Cristina Peixoto. Ela quer saber ser proibida pelo namorado de participar de redes sociais e de sair com algumas amigas. Isso é violência? É violência, Cristina. E é aí que começa a violência física. A violência física começa quando o homem acha que pode mandar na mulher. Sendo você maior e capaz, ele não pode lhe proibir de fazer qualquer programa. Se você estiver nesse relacionamento abusivo, eu posso lhe garantir que esse é o começo de algo muito pior, que provavelmente vai terminar na violência física. É isso. De João Pessoa, agora vamos ver uma pergunta lá de Recife, da Daniela Gomes. Ela quer saber. E a violência contra a mulher prescreve, posso entrar na justiça contra um antigo companheiro que me batia? Pode entrar sim, mas o quanto antes você fizer a denúncia, maiores as chances de êxito, porque vai precisar passar por uma perícia, as testemunhas terão que se apresentar. Então, o quanto antes, melhor e mais efetiva a denúncia. Próxima pergunta também é sobre denúncia. É da Maria Aragão, aqui de Brasília. Posso denunciar um caso de violência contra a mulher que acontece no prédio onde eu moro? Quais são os canais de denúncia? Maria, você pode e deve. Essa é uma responsabilidade de todos os cidadãos brasileiros, mulheres ou homens. Ao presenciar uma violência contra a mulher, denuncie. Existe o telefone 180, que é nacional, todos os dias, 24 horas, gratuito e anônimo. Então, denuncie no 180 e as autoridades tomarão providências para proteger essa mulher que está tão violentada que não consegue nem mesmo tomar uma atitude para sair desse relacionamento. É isso, temos mais perguntas. Agora, as perguntas enviadas pelo Facebook. Kate quer saber, no descumprimento da medida protetiva de afastamento do autor, a vítima é obrigada a fazer novo registro de ocorrência para narrar como ocorreu o descumprimento ou é seu direito informar ao juiz no mesmo inquérito em que foi proferida a decisão. No mesmo inquérito, Rafael, o intuito da lei é exatamente proteger a mulher e tornar a legislação simples. A mulher que já tem uma medida protetiva contra este homem abusador, ela pode se valer de qualquer autoridade. Até mesmo um guarda de trânsito tem obrigação de ajudar essa mulher se ela chegar e falar, eu tenho uma medida protetiva e este homem não poderia estar perto de mim, todas as autoridades policiais farão o possível para protegê-la neste momento em que a violência, mesmo a morte, é iminente. Agora, os homens também encaminharam algumas perguntas. Vamos ver? Pergunta do Alexandre Lemos. Ele fala, quer saber três coisas, na verdade. Não existe justificativa para a violência contra a mulher, mas podem existir denúncias inverídicas da mulher. Nesses casos, a lei garante alguma punição se a denunciação for caluniosa? Fica garantido o direito de defesa do homem no caso da denúncia sem provas ou este deve ser imediatamente afastado do lar? Alexandre, eu sei que isso existe. Pessoas ruins existem em todos os lugares na sociedade. Algumas mulheres, poucas, mas existem, fazem uso da lei Maria da Penha para conseguir pequenas vitórias em processos de pensão alimentícia ou de guarda dos filhos. A justiça tem sido implacável até para proteger as mulheres que realmente precisam da lei e essas falsas denúncias são crime de denunciação caluniosa que o próprio delegado, percebendo, se volta contra a mulher e ela vai responder criminalmente por isso, crime de denunciação caluniosa, que tem pena de dois a oito anos de cadeia ou multa. Então, isso existe, mas num primeiro momento o delegado é obrigado a acreditar naquela versão e cessar a violência afastando o homem. Se depois se comprovar que isso era mentira, a mulher vai responder por denunciação caluniosa. É isso, Daniela, eu só tenho a agradecer pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço e é sempre uma excelente oportunidade poder falar para as mulheres dos seus direitos para fazerem uso da lei Maria da Penha, que sem dúvida foi a maior inovação legislativa do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. E depois do intervalo, ficou para 2017 a votação em segundo turno da PEC 209 na Câmara dos Deputados. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ficou para 2017 a votação da PEC 209 na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada em segundo turno, ela precisa de 308 votos mínimos entre os 513 deputados. Depois, segue para o Senado. A PEC cria o filtro da relevância para os recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ recebe, em média, 1.300 processos por dia, mais de 300 mil por ano. A proposta de emenda constitucional 209 de 2012 prevê que a admissão do recurso especial siga os moldes da repercussão geral exigida para os recursos extraordinários dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Assim, será preciso demonstrar a relevância da questão jurídica em discussão no recurso. A PEC que altera o artigo 105 da Constituição Federal estabelece que, no recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STJ examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento. No ano em que foi criado, o Superior Tribunal de Justiça julgou 3.700 processos. Dez anos depois, esse número passou para 128 mil e, no ano passado, foram julgados 330 mil. O acervo atual é de 383 mil processos. Não precisa muito esforço para perceber quanto esses números são absurdos. O STJ se tornou uma fábrica de julgamentos, praticamente uma terceira instância, revisora dos julgados dos tribunais estaduais e regionais. Isso não é o papel de uma corte superior. Não é essa a missão atribuída ao STJ pela Constituição Federal. Atualmente, a Constituição Federal permite que se apresente recursos ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que, na visão do recorrente, contrarie tratado ou lei federal, negue sua vigência ou considere válido ato do governo local contestado em face de lei federal ou dê a lei federal interpretação divergente da de outro tribunal. Para a ministra Laurita Vaz, o STJ se ocupa hoje mais em resolver casos do que teses. Ela assegura que a criação de um filtro não vai reduzir o acesso à justiça e, sim, torná-la mais eficiente. A implementação de um filtro de relevância para os recursos ao STJ não representará de forma alguma cerceamento do direito do cidadão. É justamente o contrário. O excesso de demanda desvirtua a função institucional do STJ, prejudicando a entrega em tempo oportuno da prestação jurisdicional em um desserviço à justiça e à própria sociedade. A terceira turma do STJ entendeu que uma fabricante de tintas vai ter de indenizar um arquiteto. É que a empresa utilizou a imagem da casa feita por ele nas latas de tintas. Alberto é arquiteto há mais de 25 anos. Ele conta que, assim como a música e a literatura, a arquitetura é uma arte e também é protegida pela Lei do Direito Autoral, de 1998. A legislação protege tanto o criador quanto protege o proprietário dessa obra, que, no caso, também não pode ver a sua obra reproduzida sem autorização, repetida sem autorização, ou utilizada sem que ele tenha conhecimento, já que ele detém o que nós chamamos de direitos patrimoniais sobre a obra. O que o arquiteto detém, qualquer criador detém, é o direito moral, que é ligado à criação, à concepção e ao usufruto dos benefícios que isso traz. A legislação garante que os projetos, esboços e obras plásticas de engenheiros, topógrafos, paisagistas e arquitetos pertençam aos autores. Mesmo que o criador venda a obra, qualquer comercialização ou uso de imagem deve ser previamente autorizada. Recentemente, os ministros da terceira turma do STJ condenaram uma empresa fabricante de tintas a pagar mais de 30 mil reais em indenização a um arquiteto. A empresa utilizou, sem autorização do autor do projeto, a imagem de uma casa em latas de tinta e materiais publicitários. Mesmo a fabricante tendo alegado que teve a permissão do dono do imóvel para utilizar a imagem, os ministros entenderam que o arquiteto que projetou a casa foi prejudicado. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a criação intelectual guarda em si aspectos da personalidade do criador. Por isso, utilizar uma obra sem atribuir crédito autoral representa uma violação de um direito da personalidade do autor. Este advogado explica que a lei prevê proteção às obras, mesmo que elas não estejam registradas. A própria lei prevê essa questão do arquivamento das suas composições, de textos, poemas, literaturas. Então, assim, até mesmo meios públicos. Por exemplo, a questão de um livro pode ser publicado e até lá você tem todo um processo para demonstrar. Mas se caso não houver o arquivamento, você demonstrando meios materiais de que a prova realmente nasceu com você, então você tem meios para brigar no Poder Judiciário. Gestante não tem direito à remarcação de teste físico em concurso público. A decisão do STJ segue entendimento do Supremo Tribunal Federal. Alguns concursos públicos exigem, além da prova de conhecimentos intelectuais, um teste de aptidão física. Esse teste geralmente acontece para carreiras policiais, militares e para os bombeiros, para garantir que as pessoas têm condições de exercer a profissão. O TAF não é para reprovar ou aprovar, é para realmente ver a situação daquele sujeito e realmente os que passaram terem condições de atuarem nas suas respectivas profissões. O STJ julgou o caso de uma mulher candidata ao cargo de agente de segurança penitenciária em Minas Gerais que queria remarcar a data do teste de aptidão física porque estava grávida e as provas poderiam oferecer risco. A segunda turma acatou o argumento da mulher com base na jurisprudência então vigente no tribunal, no sentido de que a remarcação do teste físico não violaria o princípio da isonomia. Mas o Estado de Minas Gerais recorreu da decisão alegando que o STJ deveria seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que proibir a remarcação do teste físico previsto em edital não ofende o princípio da isonomia. O relator ministro Herman Benjamin acolheu o recurso e reviu a decisão anteriormente tomada, negando assim o direito da gestante à remarcação. A nova posição foi acompanhada por unanimidade pela segunda turma. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a exclusão do sócio de uma empresa só é efetivada após 60 dias da notificação. Com esse entendimento, os ministros rejeitaram o recurso de uma ex-sócia que buscava a contagem do prazo para apuração dos bens, direitos e obrigações a partir do primeiro dia da notificação. E o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas entre o Brasil e a Bolívia. Ele teve o pedido de eliminar em habeas corpus negado pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. A defesa recorreu contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para a ministra Laurita Vaz, a prisão do acusado é necessária para garantir a ordem pública. E a presidente do STJ também negou o pedido de eliminar em habeas corpus e manteve a prisão de um empresário por suposto envolvimento em desvio de dinheiro público destinado ao transporte escolar no Ceará. A defesa recorreu ao STJ contra o Tribunal de Justiça do Estado que negou o pedido de liberdade. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho